Oi gente! Ana Responde! Hoje eu trago mais um Ana Responde, vou responder as perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, perguntas aleatórias sobre tudo, sobre a vida, tudo! E eu vou escolher as melhores pra responder aqui. E eu tava aqui pensando que esse é um tipo de vídeo que eu faço assim, desde que esse canal existe, desde quando nem era esse canal, quando era aquele outro canal antigo. Desde que eu comecei a gravar vídeo, é um formato que eu gravo, que eu gosto, eu sinto que faz com que a gente fique mais próxima. Eu sei que muitas vezes não é aquele tipo de vídeo que mais bomba, digamos assim, mas eu sempre gosto de trazer, porque é um tipo de vídeo que faz com que a gente se conecte mais, com que vocês conheçam um pouco mais sobre mim, que eu conheça um pouco mais sobre vocês também, né? Porque vocês vão interagindo nos comentários. Então, é isso! Vou abrir aqui as perguntas que chegaram lá no Instagram e bora responder. Ah, e se você ainda não me segue no Instagram, corre e me segue por lá. Eu criei também um Instagram pro Clube da Autoestima, se você ainda não seguiu. Eu vou deixar tudo aí na tela, depois você corre e segue lá, porque tá tendo muito conteúdo legal pra vocês. Obrigada! E a vitamina? Gabriel trouxe meu lanchinho. Qual o momento preferido do seu dia? Fiquei aqui tentando pensar. Tem várias coisas, vários momentos que eu gosto. Eu amo quando eu acordo, consigo acordar cedo, antes dos meninos acordarem. Pra mim, assim, a rotina ideal, o momento ideal é aquele momento que eu acordo tipo 5, 5 e meia da manhã. Não é sempre que eu acordo cedo assim, tá? Se eu vou dormir tarde, ou se eu tô muito cansada, eu acordo por volta de 6, 6 e meia. Mas quando eu acordo tipo 5, 5 e meia da manhã, descansada, os meninos ainda não acordaram, né? O Biel geralmente não acorda mesmo essa hora, mas aí o Antônio não acordou ainda. Sabe, assim, aí eu acordo naquela tranquilidade, vou lá, lavo o rosto, escovo os dentes, faço minha higiene. Aí faço um cafezinho, aí faço minha oração, leio um livro. Ai, eu amo esse momento, gente. Eu amo. Mas não é sempre que eu consigo. Outro momento, claro, o mais importante do meu dia é a missa. A gente tem que ir à missa diária, né? E, claro, isso é o meu momento favorito, é o ápice do meu dia. É o que dá sentido à minha vida, é o que me dá força. Receber o corpo de Cristo todos os dias é o que me dá força pra viver, é o que traz sentido pra minha vida. É o ápice, é o momento mais importante do meu dia. Um outro momento favorito, assim, da rotina em família é o nosso café da manhã. Eu gosto, é uma das refeições que geralmente a gente faz assim, todo mundo junto. Aí faz o ovo mexido e a gente come, aquela coisa. É um evento aqui em casa. Enfim, tem vários momentos. Várias coisas que eu gosto. Eu gosto à noite também, depois que os meninos dormem. Aí é o meu momento do Gabriel. Ou a gente vai descansar, cada um fazendo a sua coisa. Ou a gente vai jantar. Ou não vai fazer nada, assim, sabe? Mas aquela tranquilidade, assim, no final do dia, eu amo também. E uma coisa extraordinária está acontecendo. Um dos meus momentos também que eu amo, é o momento em que eu vou treinar. Que eu vou pro cross. Nossa, gente, sério. Eu jamais imaginei que eu iria dizer isso um dia. Mas eu tenho gostado de fazer exercício. Lembra que eu coloquei como meta pra esse ano? No vídeo de metas que eu gravei aqui no começo do ano, eu falei que uma das minhas metas era gostar de fazer exercício físico. E eu estou gostando, gente. Mas eu acho que quando a gente encontra também uma atividade que a gente gosta, encontra um sentido pra aquilo, entende o motivo pelo qual a gente tem que fazer aquilo. Nossa, tudo muda. Eu falei mais sobre isso, né? No lançamento do Ficando Forte, do Clube da Autoestima, enfim. A clássica pergunta, né? Já fez soltura de cachos? Te sigo há algum tempo e lembro que seus cachos eram mais fechados. Toda vez que eu abro caixinha de perguntas, alguém fala sobre isso. Gente, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Assim, só vivi, né? Fui vivendo, os anos passaram. Passei por duas gestações. Então, muita coisa de hormônio, mudanças no corpo e tudo mais. O meu cabelo mudou, tá? Mas eu sempre gosto de responder e de falar um pouco sobre isso. Porque sempre tem pessoas novas, sempre tem pessoas que me acompanhavam antes, que me veem agora e pensam, o que ela fez? Ela fez alguma coisa? Não fiz nada. No caso, tive dois bebês. E outras coisas também, né? Eu não sei se foi só por causa das gestações. Pode ser por causa do corte, por causa da vida mesmo, né? Os anos vão passando. Ana, o Antônio já está comendo bem? Tem um filho de um ano e ele ainda tem muita rejeição. Ele aceita bem as frutas, pão, mas almoço e janta é difícil. Queria ver se você tem alguma dica. Gente, a introdução alimentar do Antônio foi muito difícil, né? Vocês lembram? Com o Biel foi tudo maravilhoso. Desde o começo, ele sempre aceitou tudo. O Antônio, assim, ele simplesmente não comia. Tem um destaque lá no meu Instagram que eu falo mais sobre isso. Eu até preciso dar uma atualizada nele. Mas atualmente, como é que está? Ele está comendo super bem, comendo, assim, de tudo. Ele não come muito, grandes quantidades. É totalmente diferente do Biel, assim. O Biel comia bastante, comia bem. O Antônio, assim, ele dá pra contar no dedo, assim, sei lá. Uma, duas vezes que ele raspou o prato. Tipo, que comeu tudo. E é sempre bem pouquinho. Ele não come muito mesmo, assim. É uma criança que come menos. Talvez porque ainda mama no peito. Não sei, né? Eu vejo algumas mães falar que depois do desmame total, a criança passa a se alimentar melhor. Mas também é de criança pra criança. Mas, no geral, ele tem comido bem melhor. Está se alimentando bem melhor. Continua com aquela mesma coisa dele mesmo, querer pegar e comer, sabe? Ele gosta de pegar com a mão. Aceita, sim, algumas vezes a gente dá a comida com a colher. Isso já é um grande passo, porque antes ele rejeitava totalmente, totalmente. Ele já aceita um pouco. Mas, no geral, é isso, sabe? Tipo, ele consegue ficar sem mamar, por exemplo. Ele consegue passar uma manhã, uma tarde, com a minha mãe, na casa dos meus pais, se eu não tiver ali pra dar o peito. Porque, até então, não dá. Não tinha como. Porque, como ele não comia, não aceitava nada. Não tinha jeito. Então, agora, já está bem melhor. E sobre isso daqui que ela falou, né? O filho tem um ano, o Antônio também está com um ano. E, assim, ele come almoço e janta. Ele gosta de carne, frango, coisa de sal, batata, verdura, brócolis. Ele pega, assim, come, sabe? Com a mão. Mas, uma dica que eu posso te dar, olhando, assim, pro seu caso. Assim, uma dica que eu já vi outras mães falando que funcionou. É você reduzir um pouco esses lanchinhos. Então, às vezes, você dá uma fruta inteira, né? E isso pode estar deixando o bebê saciado. E aí, na hora do almoço, tipo, você dá uma fruta inteira de manhã. E aí, na hora do almoço, a criança ainda não está com fome suficiente. Então, você tentar reduzir os lanches, o café da manhã, o lanchinho da tarde. Colocar coisas menores ou menor quantidade pra ver se ele vai aceitar melhor as outras refeições principais, né? Almoço, jantar. E tentar, tipo, se ele gosta de fruta, por exemplo, tenta pensar em algumas verduras que são mais docinhas. Por exemplo, uma batata doce, uma abóbora. Pra ver se ele vai gostar, sabe? E tentar não dar a comida tão quente pra ele também não estranhar. Enfim, são algumas dicas. Mas é óbvio que, se tratando disso, né? Se, sei lá, se o bebê realmente não tá se alimentando, não tá ganhando peso, é óbvio que você deve procurar médico, pediatra ou nutricionista infantil. Enfim, né? Porque eu aqui só tô dando o meu pitaco mesmo. Você sentiu que a sua relação mudou muito depois de serem pais? Como ser uma esposa melhor? Eu gostei dessa pergunta, achei interessante. Aqui, ela até colocou umas carinhas de choro. Imagino que ela esteja passando por alguma situação difícil. Uma dica, recomendo que você siga Aline Cantarelli. Ela é maravilhosa, assim, pra falar sobre relacionamento. É uma das mulheres que eu mais admiro. Transforma, assim, os casamentos, sabe? Ela compartilha várias histórias, várias seguidoras e alunas dela, mentoradas. Dão, assim, o depoimento. E é lindo, assim, de ver o quanto muitas vidas são transformadas. Então, assim, ela é uma autoridade no assunto que eu conheço e que eu sempre recomendo. Mas, sobre a nossa experiência aqui, né? Se a relação mudou muito, como que foi, como que é pra gente. Como era uma coisa que a gente sempre quis, né? A gente casou pensando nisso, né? Em estar abertos a receber os filhos que Deus nos desse. Então, como a gente casou já com esse desejo, os filhos sempre foram um motivo de grande alegria pra nós. Nunca foi um peso. E isso já é algo que conta muito na relação do casal. Porque a gente entende que os filhos são um fruto do nosso amor. E saber disso, ter plena consciência disso, faz toda a diferença pro modo como a gente trata e ama e cuida dos nossos filhos e pro modo como a gente vive o nosso casamento. Porque a gente sabe que os filhos, eles só existem por causa do nosso amor, por causa do nosso casamento. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar e essa prioridade pro amor do casal, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente busca muito aqui. Por isso que eu sinto que a cada chegada, assim, quando o Biel nasceu, quando o Antônio nasceu, eu sinto que eu amo ainda mais o Gabriel. Porque o amor parece que cresce, que expande, que dilata. Eu nunca vou esquecer do momento... Foi muito, assim, muito marcante no segundo parto, né? No parto do Antônio. Assim que ele nasceu, né? Foi um parto normal, assim, muito, muito emocionante. E aí, quando ele nasceu, que ele veio, assim, pro nosso colo e que o Gabriel tem até a foto, né? O Gabriel chegou, assim, perto, que eu olhei pro Gabriel e a gente sorrindo, a gente deu um beijo, assim. E naquele momento, eu só pensava, assim, caramba, como eu amo esse homem, sabe? E isso é algo muito real. Quer dizer que a gente não enfrenta dificuldades? Não. Claro que a gente enfrenta, né? A gente sempre tem os nossos desafios e a gente sempre tem que estar atento pra não deixar a relação esfriar, como dizem, né? Então, coisas que eu busco fazer e que eu comecei a perceber mais por agora a partir de conselhos de amigas que são mais experientes, assim, do que eu. Pra gente sempre priorizar o tempo em casal. E de preferência, assim, se der pra sair. Ai, vão jantar, vão almoçar, vão fazer um lanche. Ok, é legal fazer alguma coisa em casa, fazer um jantar especial em casa, mas, se possível, fora de casa. Isso não é um luxo, não é uma coisa, tipo assim, ai, sair pra jantar, não sei o que, não, não. Não, não é um luxo. É uma coisa, assim, que você vai fazer um esforço, sabe? Aqui, pra gente, muitas vezes fica difícil sair à noite, né? Porque os meninos dormem, aí, né? Eles estão aqui, enfim. Claro que, às vezes, quando dá, quando a gente quer, assim, uma vez ou outra, às vezes minha mãe vem, né? À noite, fica aqui e a gente sai. Mas, ultimamente, o que a gente tem feito? A gente vai fazer um lanche durante o dia, sabe? Então, às vezes, a gente deixa... Ontem mesmo a gente fez isso, era feriado. A gente deixou os meninos na casa da minha mãe, cinco horas da tarde, mais ou menos. Eles ficaram lá brincando. Eu e o Gabriel, a gente saiu pra comer uma sobremesa. A gente foi comer um cookie junto, ficamos lá conversando, uma hora, uma hora e meia. É maravilhoso, sabe? São momentos pra gente cultivar esse amor mesmo do casal e viver ali um pouco como namorado, sabe? Isso faz muita diferença. E por que fora de casa? Uma amiga, como eu falei, uma amiga mais experiente que me falou isso, eu fiquei reflexiva. Porque, às vezes, quando a gente faz esses momentos em casa, Ah, pede uma comida ou prepara um jantar. É legal? É. Só que quando a gente tá em casa, dentro da nossa casa, querendo ou não, a nossa mente, principalmente pra gente que é mulher, a nossa mente fica muito focada nas coisas da casa. Então, você tá ali em casa e você fica pensando, você fica muito presa, pensando, às vezes, na louça que tem que lavar, numa coisa que tem que arrumar. Você tá olhando pra sua casa ali, né? Não que isso seja algo ruim, é o nosso lar, né? A nossa casa. Mas, assim, sabe aquilo de dar uma respirada, viver um... Ir pra um outro lugar? Ai, mas eu não tenho rede de apoio, não tenho dinheiro, não sei o que, né? Sobre não ter dinheiro, isso do passeio, eu até ouvi também uma outra pessoa falando, uma amiga, que, às vezes, você não precisa nem gastar. Você vai, assim, você e seu marido dão uma volta numa praça de mãos dadas, entende? Então, pequenas coisas que fazem toda a diferença. Aí, se você não tem rede de apoio, realmente não tem com quem deixar, faz em casa, mas pense em alguma coisa diferente, sabe? Então, tudo isso na relação, no casamento, é muito importante. Porque, para pra pensar, a gente faz tantas coisas, assim, no namoro pra criar esses momentos e tudo mais, pra conhecer melhor a pessoa. E, no casamento, a gente também precisa conhecer mais o outro. O outro sempre tá mudando, o outro sempre tem alguma coisa pra compartilhar, alguma coisa pra falar, pra desabafar. A gente, às vezes, quer falar alguma coisa e criar esse momento agradável, esse momento ali bom, faz toda a diferença. Então, isso é uma coisa que eu queria compartilhar aqui em relação a essa pergunta. Ana, no início, você teve medo da maternidade? Como foi pra vocês? Como eu falei na outra pergunta, era uma coisa que a gente queria muito, então, eu não tive medo. De verdade, assim, eu lembro que, quando eu descobri a gestação do Biel, não tive medo nenhum, assim, a gente tava com dois meses de casado, eu fiquei muito feliz, assim, era uma coisa que a gente tava, né, querendo e tudo mais. Então, assim, não tive medo. Durante a gestação, também não tive medo algum. Claro, né, às vezes, aquelas inseguranças normais, tipo, nossa, como se que vai ser o parto, não sei o que, tal, tal, tal. Quando ele nasceu, também, o puerpério, eu lembro que o puerpério do Biel foi muito tranquilo. Foi, assim, tudo muito tranquilo. Mas, conforme o tempo foi passando, eu enfrentei mais medo, assim, mais desafio, em meio à rotina, sabe? Tipo, ele foi crescendo, conciliar o trabalho com a rotina de mãe. Isso, pra mim, foi mais desafiador. E aí, quando veio o Antônio, eu até falo que o meu segundo puerpério foi mais difícil do que o primeiro. Diferente de muitas mães e muitas mulheres. E eu gosto de falar isso, porque a maioria das vezes a gente ouve, assim, ah, não, o segundo é muito mais tranquilo, porque você já passou por isso. Você já sabe como que é. Mas eu gosto de falar que, pra mim, foi mais difícil. Não pra ficar botando medo. Ai, então, não posso ter o segundo. Muito pelo contrário. Tranquilizar, pra dizer, assim, que, olha, se você tá passando por isso, se você vai ter o segundo filho, ou se você está, né, acabou de ter o segundo filho, e tá enfrentando o desafio, tá achando difícil. Calma, comigo também foi assim, sabe? Eu achei muito mais difícil o segundo puerpério do que o primeiro. Porque aí, sim, eu senti um certo medinho. Tipo, nossa, será que eu vou dar conta, né? Dois, dois bebês. Porque o Biel tinha um ano e cinco meses quando o Antônio nasceu. Então, eu enfrentei esse medo, esse desafio. Mas eu sinto que hoje, hoje, assim, agora, nessa fase que a gente tá, eu tenho visto, assim, eu tenho olhado pra trás, principalmente depois que ele fez um ano. Que aí eu fico recapitulando, né? Tipo, nossa, um ano atrás, essa época, eu tava, assim, né, com medo, insegura, aquele caos, a rotina, com medo de não dar conta e tudo mais. E agora, eu olho pra trás e vejo, assim, é, passou, sabe? Não precisava se desesperar com coisas pequenas, as coisas vão se encaixar, a criança vai aprender a dormir, a rotina dos dois vai se encaixar. Então, assim, sabe aquele desespero de achar que as coisas não iam? Porque uma coisa que, às vezes, as pessoas não falam sobre o segundo filho é que o primeiro é difícil, assim, como todo mundo fala, porque é a sua primeira experiência como mãe. Mas o segundo é a sua primeira experiência da relação entre irmãos, de ter mais de um, sabe? Até então, enfim, tudo é sempre novo, né? Pra mim, foi assim, essa foi uma experiência, mas não era um medo, não foi um medo ruim, foi mais no sentido, né, de enfrentar um desafio. Ana, você já teve vontade de comprar um sítio e ir pra lá morar? Como a Laura Padilha. Gente, gente, eu fico brincando com o Gabriel. Eu vi o vídeo da Laura Padilha, eles mudando pro sítio, eles criando galinha. Eu falei, Gabriel, vamos! Eu fico brincando, eu fico vendo a balerina farm também, gente, eu acho o máximo. Eu falo assim, eu vivo num dilema. Ao mesmo tempo que eu amo tudo da cidade, tecnologia e facilidades e conforto e tudo mais, essa vida mais urbana, eu também acho o máximo essa vida no sítio, né, no campo. Mas eu não sei se é pra mim, não sei se é minha vocação. Eu gosto muito da estética, entende? É aí que tá o problema. Porque eu acho lindo o verde, o campo, os bichos, né, a vaca, as vaquinhas lá, a galinha, né, o ovo. A galinha bota o ovo, você come o ovo e faz o ovo no café da manhã. Eu acho lindo. Mas eu não sei se é pra mim, porque aí tem a realidade de botar a mão na massa, de fazer as coisas, o serviço da fazenda, o sítio. Aí, gente, é uma realidade que, assim, que eu nunca vivi. Então, desafiador. Mas não sei, gente, não sei. Um dia, quem sabe, né, quando a gente tiver mais, assim, velhinho, os filhos já tudo criado, a gente vai morar na fazenda, já pensou. Pensa em fazer alguma mudança no cabelo? Gente, eu tava vendo umas fotos pensando em pintar. Não é que eu tava pensando em pintar, eu não tava pensando em pintar. Mas eu vi umas fotos e comecei a pensar em pintar, cria uma pasta com uma cor específica. Mas eu acho que eu não tenho coragem. Não sei, eu gosto muito do meu cabelo natural, acho prático. Cabelo, quando a gente pinta, é mais difícil de cuidar, resseca mais, tem que tratar mais. E eu acho que isso não é o meu estilo de vida hoje. Como foi desmamar aí? Gente, desmame, eu não vou nem falar sobre isso, eu vou deixar pra um outro, um outro vídeo. Não desmamei o Antônio ainda, mas a gente tá, assim, caminhando pra isso. Ele tá com um ano e um mês, depois eu posso falar mais sobre isso num outro vídeo. Ana, você fez faculdade? Se sim, qual? Sinto-me inspirada através de você. Obrigada pelo carinho, eu não fiz faculdade. Quando eu terminei o ensino médio, eu já tava trabalhando aqui na internet. O apenas ano já era minha empresa. Então, assim, eu só queria terminar a escola logo pra começar a trabalhar mais focada só aqui na internet. Outra seguidora perguntou se eu tenho vontade. Nunca tive vontade, nunca vi necessidade. Mas se eu tivesse que escolher algum curso, eu sempre falava assim, ah, algo mais voltado pra, tipo, publicidade, marketing, pro que é o meu trabalho. Hoje, talvez eu pensaria em psicologia. Eu acho que faz sentido com a questão do clube da autoestima e tudo mais. Mas eu também não me vejo trabalhando como psicóloga atendendo pessoas. Não sei, acho que não é pra mim, não seria pra mim. Mas, ou sim, não sei. Mas eu sei também que não existe só essa área, né, dentro da psicologia. Você planeja deixar o cabelo crescer ou continuar cortando? Tiveram algumas perguntas assim, sobre o meu cabelo, sobre o corte, tudo mais. A última vez que eu cortei, acho que foi em dezembro. Olha só, já tem quase seis meses, sete meses. Eu acho que eu nunca tinha ficado tanto tempo assim sem cortar. Ou tinha, não sei. Mas, enfim, é porque da última vez que eu cortei, eu cortei muito curto. Eu queria, tá? Eu que pedi, eu falei, olha, Paulinha, pode cortar muito, eu quero bem curto. Falei pra ela o tanto que eu queria. Ok, na hora eu gostei, mas depois eu fiquei meio assim, tipo, hum, será que eu não cortei demais? Não me arrependi, não me arrependi. Eu fiquei pensativa assim depois, mas segui gostando, segui satisfeita. Mas agora, hoje, quando eu vejo as fotos de quando ele tava muito, muito curto, eu prefiro ele agora, sabe? Eu não sei se pra mim dá certo esse corte mega, mega curto do jeito que tava. Tava muito curto aqui atrás. Não sei se é o jeito que eu mais gosto nesse momento de vida que eu estou. Eu sinto que parece que deu uma envelhecida. Não sei se é isso ou se deixou meu rosto mais redondo, tipo, muito assim, por tá muito curto. Não sei. Mas do jeito que ele está agora, que é um comprimento que ficou... Eu cortava nesse comprimento, geralmente, né? Quando eu ia refazer o corte. Então, assim, eu gosto muito, muito mesmo. Eu já tô desfarofado, né? Porque é o tanto de vídeo que eu já gravei hoje. Então, acho que eu pretendo manter esse comprimento. Crescer, deixar ele grandão de novo. Não tenho vontade, gente. Não tenho vontade mesmo. Acho que não é mais pra mim no momento. E é isso, gente. Não vou responder mais pra não ficar muito longo. Mas a gente pode trazer mais vídeos assim, né? Com mais frequência, respondendo perguntas e conversando, batendo papo, colocando papo em dia. Agora, eu quero saber de vocês, né? Em relação a tudo isso que eu respondi, que eu conversei aqui. Me deem a opinião de vocês. Me contem. Respondam as perguntas como se estivesse perguntando pra vocês. Vamos conversar aqui nos comentários, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!